Não, para! Eu tô passada com o seu look, peraí! É a Pabllo Vittar? O Ken virou drag queen! Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o Penélope Dinho, uma drag queen muito babadeira. E hoje, finalmente, eu trago pra vocês a transformação do meu Ken BMR1959 numa verdadeira drag queen. Ele tá aqui ainda de costas, não vou revelar por enquanto, tá, jóia? Mas já garanto que ele tá muito, mas muito babadeiro. E se você ainda não é um Little Jim, já me ajuda clicando aqui no botão vermelho pra se inscrever agora. Ou então, assiste primeiro o vídeo, vê se você vai gostar de mim e do meu conteúdo. E aí, no final, caso você goste, você vai lá, clica, se inscreve e arrasa. Combinado? Então, pra situar você aí que tá chegando agora, há um tempo atrás eu fiz a review desse Ken, né, BMR1959, que foi lançado pela Mattel, se não me engano, em 2019 ou 2018, não lembro bem. Ou 2020? Não, acho que foi 2019. Que foi o primeiro Ken maquiado da história da Barbie, né? Um Ken realmente fashionista, babadeiro. Só que eu falei, gente, eu preciso aproveitar esse rostinho maquiado dos deuses e transformar ele numa drag babadeira, né? E aí que foi uma grande luta até conseguir todo o look, né, gente? Porque uma drag que se prese tem que ter uma boa picomã, tem que ter um figurino babadeiro, tem que ter, né, pluma, tem que ter uma cor chamativa, tem que ter rosa, tem que ter arco-íris e tem que ter uma bota ou um sapato muito escândalo. E eu consegui tudo e vou mostrar pra vocês. Tim, tim por tim, tim. Então, estão preparados pra ver o makeover do Ken? Então, vamos lá. Ai, tá meio descabelado agora, gente. 3, 2, 1 e... Tá, meu bem, gente. Olha que incrível. Olha esse look babadeiríssimo. Cata essa bota. No melhor estilo Lady Gaga. Olha esse vestido arco-íris, esse cinto. E esse casaco todo rosa babadeiro. Não, gente, e a peruca? Cata. Cata o movimento desse cabelo. Então, quer saber como eu transformei ele em drag? Como eu consegui essas peruquinhas, essa roupa, esse look e essa bota? Então, vamos começar pela peruca? Gente, é o seguinte. Não sei se vocês aí já viram. Provavelmente sim. Mas tem uma página aqui no YouTube e nas redes sociais de uma galera que faz umas coisas incríveis, assim, da Barbie. Faz uns makeovers, faz umas perucas, transforma. Ele pinta o rosto, ele faz tudo. Que é o We Love The Royal Dolls. Vou deixar aqui o arroba. E eu fui lá, entrei em contato com eles e descobri que eles fazem perucas sob encomenda, sim. E aí foi lá que eu consegui essa peruca aqui, que serve direitinho nesse Ken. Inclusive, eu tive que mandar a cabeça pra eles. E aí eles confeccionaram três perucas babadeiras, de acordo com o formato da cabeça. Tá, meu bem? É uma peruca feita sob medida. Então, a primeira é essa loira aqui, bem Pablo Vittar, né? Olha que coisa incrível. Ó, vou tirar a peruca, tá vendo como é que é? E olha como que é dentro, gente. É muito bem feito. Olha isso. Ele faz com cabelo super macio, que aceita calor. Olha que legal. Olha só como é por dentro, que incrível. E óbvio que não foi só essa, né, amores? Ó, também tem uma ruiva, tá? Deixa eu colocar a pico aqui nela, ó. E encaixa muito fácil, gente. Olha a ruiva. Olha que... Gente, olha que luxo. Maravilhosa de ruiva também, né? E também tem uma muito Beyoncé, gente. Eu amei demais essa. Olha só que legal. Não, essa aqui, ela parada, já tem o movimento da Beyoncé. E se você reparar, são vários tons, ó. Parece que tem até umas luzes. Gente, é muito real. É muito incrível. Olha que coisa mais linda, que coisa mais babadeira. Eu amei demais. Bom, então a peruca eu consegui pelo Royal Dolls, tá? Você também pode falar lá direto com eles. E também fazer as suas para as suas bonecas. Eles também pintam, eles transformam você em Barbie, se você quiser. Se não me engano, eles já fizeram da Mayra Medeiros. Já fizeram da Mandy Candy. Aliás, Royal Dolls, vamos fazer uma Barbie minha? Podia fazer também, né? Eu amei demais. Então já segue eles aí. E agora vamos para o look, né, amores? Começando por esse vestidinho arco-íris, bem Pride. Que, na verdade, ele pegou emprestado dessa Barbie fashionista aqui que eu amo. É uma das minhas favoritas, tá? Que é a Barbie fashionista número 90. Inclusive, eu ganhei ela de presente da Lu, minha amiga maravilhosa, que era seguidora. Agora a gente é super amiga. Beijo, Lu. Obrigada. Olha só onde está o vestido dela, ó. Está aqui no nosso Ken Drag Queen. Gostou? Está passada? Continuando o look, gente. Esse casaco babadeiro rosa e maravilhoso. O Ken pegou emprestado da Barbie Extra. Essa Barbie Extra aqui foi lançada recentemente. Inclusive, vou trazer para vocês aqui no meu canal também uma comparação dela com uma Barbie de 30 anos atrás. Já gravei o vídeo, está bem legal. Então aguardem que também vai ter. Inclusive, já se inscreve no canal para você não perder esse vídeo. Se você gosta de Barbie, de bonecas de coleção, de drag queen, já me segue que aqui o canal tem muito conteúdo bacana para você. E eu achei que super combinou esse casaco. Gente, não está uma verdadeira diva? Olha isso! Beyoncé que se cuide. Inclusive, o óculos que eu coloquei nele também, nela, né? É da mesma Barbie, tá? Extra, que é esse óculos aqui, ó. Que eu até tenho um parecido com ele. Não sei se vocês já viram eu usando. Que eu achei que ficou um luxo. Deixa eu botar aqui. Olha que tudo, gente. O cintinho, esse vermelho aqui, gente, é um cinto antigo, tá? Que vinha de cartela da Barbie Estrela. Dos anos 80. É um cinto vintage, tá? Meu bem, que ela pega tudo no brechó. A louca. Que eu achei também que combinou e ficou muito fofo. Tem essa borboletinha dourada, ó. Achei que simboliza aí a liberdade, né? Da Ken, babadeira. E essa bota vermelha, que também, né? Deu todo o truque. Ficou incrível. Essa eu comprei no AliExpress, gente. Também tem outros sites chineses. Mas assim, confesso que essa botinha aqui foi cara, viu? Foi cara, sim. Foi bem cara. Mas eu queria muito ela. Eu achei que combinou. Ela serviu no pé dele, tá? Como vocês podem ver aí. Ficou um pouquinho apertado? Ficou. Mas toda drag faça por isso. A louca. Ela também, o problema é que ela não fechou inteiro. Ela tem zíper e tudo. Mas a perna do Ken é muito grossa e não fechou. Mas eu acho que rolou. Eu acho que ele serviu o look. Eu acho que tá incrível, né, NON? E, gente, eu achei que ela ficou a cara da Pabllo. Principalmente... Vou até trocar aqui de peruca. Com essa peruca loira aqui... Vamos pentear. Cadê, gente? Ai, a gente adora brincar de boneca, né? Não? Mesmo depois de ver... Ó, vou pentear... Gente, olha como é bom o cabelo dessa peruquinha aqui. Ó, vou pentear pra ficar bem bonita. E vamos colocar, né, na gata. Peraí. Que eu achei que com essa peruca loira, a gente ficou muito Pabllo. Olha se não é a Pabllo, gente. Tem até o microfone aqui também, ó. Vamos pegar o microfone pra ela cantar. Ai, não entra. Ai, entrou. Gente, olha que legal. Com o microfone na mão. E o quê? Vamos cantar. Vamos fazer uma performance, então, gata. Ó. Tá passada. Olha que babadeira, gente. Eu amei demais o resultado. E agora eu quero saber o que você aí achou do makeover drag que eu fiz no Ken BMR1959, hein? Inclusive, deixei aqui no card o link do review que eu fiz dele, tá? Pra você assistir. Que também tá bem legal. E agora eu acho que a gente precisa dar um nome pra ela, né? Qual o nome dessa drag aqui, babadeira, gente? Comenta aqui embaixo que vamos batizar ela. Que ela acabou de nascer e ela... Ai, saiu. E ela tá muito incrível. Eu amei demais. E você? Gostou dela? Então comenta aqui o que você achou dessa Barbie barra quem? Versão drag queen. E se você também curtiu esse vídeo e me curtiu, já clica aqui pra se inscrever também. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, tá joia? Compartilha esse vídeo com seus amigos que também colecionam Barbie, que gostam desse universo. Que eu tenho certeza que eles vão amar. Tá joia? Muito obrigado de coração pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijinho, um bondinho. E até o próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.